O representante do Maranhão, classificou com 2x6 na rodada. Autorizou que a Neto vai trabalhando de controle. O Boi partiu na câmera mão. Bora, bora, vai correr o Boi. É, Baqueto Neto, vem, Sérgio Nunes, vem aí. Pai, filho, Estado do Maranhão. Passou a volta na canta do Boi, Baqueto, tá aí. Felizigó, segura. Olha que bancada de pé, assistindo os melhores atletas do Brasil no título de campeão. Aí vem, Vanderinho Xavier. Autorizou vai trabalhando de controle. Zingara, vem aí. Passou a volta na canta do Boi, segura. Representando a família Parque Acauã, Caranhuns. Aí vem, representando o capitão da Flores. Carlinhos, vem na pista agora. Tá tudo certo, olha que autorizou o Bedinho, vem com ele, vem de lá pra cá. Ele vai trabalhando de controle. Carlinhos, triples, coroado, campeão brasileiro. Vem de lá pra cá. Passou a volta na canta do Boi, Carlinhos, segura. Segura. Zero. Assista o seu Solano, Ilha dos Amores. Capital do Tempero Forte, representando o Estado do Maranhão. Vem na pista agora. Vamos embora, Eduardo. Tá tudo certo, tá com você, velho. A Bistaxa Beaver. A produção do Bipa da Montana. Vem aí. Tá tudo certo agora. Autorizou, vem de lá pra cá. Oitinho vem com ele. O Portuguai, que representa o Estado do Maranhão. Vem de lá pra cá. Vamos embora. Posição correnta pra ele. Vai trabalhando, vai controlando. Aí vem. Representa a Ilha dos Amores. São Luís, a capital. Tá com você agora. Segura. Valeu, boy. O bode fez na rodada, bode. Aí vem Bruno. Apresentando o Bruno Muniz. Poço das Pedras. Vem de lá pra cá. Lá rola. De Diego. Passou a falta. Acabra do Bruno. Segura. Zero. Cicinho Roberto. Vem de lá pra cá. O Alagoano. Que vem representando a cidade de Maceió. A capital dos Maracás. Representa o Marcelinho Rodrigo Loureiro. Passou a falta. Acabra do Boi. Segura. Zero. Zorreiro. Tá tudo certo com você. Aí vem. Cicinho Roberto. Vem de lá pra cá. O Alagoano. Que vem representando a cidade de Maceió. A capital dos Maracás. Representa o Marcelinho Rodrigo Loureiro. Passou a falta. Acabra do Boi. Segura. Zero. Representando a Bahia. Vem de lá pra cá. Grupo MG. Representa o Marcos Guimarães. Autorizou o bem. Partiu na posição correta. Vai trabalhando. Esteirado pelo Bruno. Passou a falta. Acabra do Boi. E a produção do Vecifo. Foi na polo. Dois com a bar. Segura. Pelo bicampeão brasileiro Delphane Almeida. Nessa mesma pista que ano passado eles foram campeão nacional da BQM. Vem. Aqui é a apresentação do Ceará. Equipe do Safadão. Passou a volta da Câmara do Boi. Vai. Delphane Almeida. Delphane Almeida. A Fala do Silber. Segura. Bola boa. Para começar a rodada. Esse cavalo conhece muito bem. Tem vários prêmios aqui nessa pista. Está tudo certo agora. Representando. Aras WS. Araconhaba. WS Edições Musical de Fortaleza. E o Rancho do Cavaleiro do Joãozinho Sampaio. Passou a volta da Câmara do Boi. O Boi Almeida vai trabalhando. Bicampeão brasileiro. Dois anos consecutivos. Segura. Bola boa. Eduardo vem aí. O garanto de revelação da categoria profissional. Representando o estado do Maranhão. Está na pista agora. Mistério. Sede Piver. Essa é a água. Ano passado foi o terceiro melhor animal do campeonato. Vem de lá para cá. Autorizou vai trabalhando. O Maranhão. Representando. São Luiz. Aracis. Ai. Eduardo. Ai Botinho. Está com você agora. Segura. O Zé Barreto botaram o Boi. E outros estão torcendo para finalizar a festa. Então. Agora. O Zé Barreto vem aí. Tem que botar para empatar. Passou a volta da Câmara do Boi. Zé Barreto. Bernardo. Mearinho. Maranhão. Está com você. Vai. Segura Zé. Valeu Boi. É só a volta. Renan. Prepara a tocha olímpica do campeão Renan. Porque o Delphane Almeida vem aí. Está tudo certo agora. Autorizou vai trabalhando. Ele vai controlando. Aí vem. Representando. O Ceará. Equipe. Aras. WS. Passou a falta da Câmara do Boi. Já desce e controla. Vai. Delphane Almeida. Está na sua mão. Segura. Maqueiro do estado do Maranhão. Vamos completar a rodada. Esse Boi pode dar você o título de campeão Zé. Aqui bancada. O camarote está de pé. Passou a falta da Câmara do Boi. Zé Barreto. Segura. O reconhecimento do campeonato. Vai receber o título de campeão categoria profissional. Vaquejado do Parque Rufina Borba. Etapa. Campeonato Betvip Portal. Temporada 2024. Zé Barreto Neto representando o Maranhão. Está chegando para receber o troféu. Está recebendo o título de campeão. Mais um prêmio. Inesquecível. Mais um destaque para Zé Barreto Neto. Garota abençoada. Família abençoada em um momento especial. Serginho. Serginho Nunes. Você sabe que eu sou fã de você. De todo mundo aqui que torce para o Zé. De meus amigos. Eu não tenho nem a palavra para agradecer. A vocês. Rapaz. Zé é um cara abençoado por Deus. Eu vou falar pouco hoje. Agradecer a Eduardo Boba. Sérgio Ivan. Que eu vi menino. Mas toda a vida foi desse jeito. Sérgio Ivan. Eduardo. A Berg. Aqui. A todo mundo que estava torcendo pela gente. Um amigo da gente. Estava torcendo hoje. Valério. Tiago. Felipe. E a gente já sabe quem é. Amigo da gente. Do coração. Agradecer a Fábio Filmagem pelo portal. Um campeonato excelente. Uma disputa bonita. Esse negócio não estiver pedindo boi de ninguém. Eu gostei de correr boi. Não gostei nem de mexer ali. Eu quero que o boi passe. E agradecer a minha família que está em casa. Lavínia. Serginho. Karina. A todos meus amigos. Ao pessoal que trabalha comigo. Que pede de mim e cobra direto. Lá do posto. Lelê. Lelê. Tássio. Carlos. Palito. Galileu. Cício. O tratador que fica em casa cuidando dos outros cavalos. Que é uma excelente pessoa. E a todos nós. E teve um bonitão. Na internet. Que queria fazer merda. Não. Eu vou falar. Vem aprender. Vou dar aula de vocês tira aqui. Não sei quem foi. Mas quem ensina eu aqui. Eu aqui eu ensino você. Correboi. Pronto. Mas. Só uma coisa boa. O Zé não gostou não. Mas é assim mesmo. Pô Júnior. Obrigado Júnior. Por tudo. E. Eu já agradeci tanto a Deus. Por tudo na minha vida. Tudo que vem acontecendo. E. Estou muito feliz. Júnior. Não tem palavra para descrever o que eu estou sentindo aqui no meu coração. E a todos meus amigos aqui. De Biseu. Se senta abraçado. De coração. Porque eu. Não saí falando. E não deixar ninguém magoado. E. Esse prêmio é para todos nós. E. Eu quero dedicar também a esse prêmio. A João. João Vitor. Filho de Júnior Xavier. Que está torcendo. E. Esse prêmio é para vocês aí meus amigos. E. Estou muito feliz. A minha mãe. A minha família. Karina. Serginho. Minha namorada. A meu pai. E. A todos meus amigos aqui. Renan. Que eu conheci na infância. A gente tem amigos desde criança no colégio. E é todos meus amigos. E. Para não. Se sentam abraçados. Obrigado minha gente. Por tudo. E Diego da Rabada está aqui torcendo. Mais Aninha. Mais Juliana. Mais a Grazi. Eu quero dedicar esse prêmio também a Iago. Que foi o aniversário ontem. Eu disse que eu ganhasse esse primeiro. Eu ia dedicar a ele também. Posso falar? Eu queria agradecer. De coração também. Ao amigo Zé Neto. A Jeijo. A Xande do avião. Pela contratação que fez. Com o Zé. Para correr no Nino do Apolo. O próximo ano que vem. Zé. Você confiou no trabalho da gente. Como o Jeijo. Como o Xande. E. Se Deus quiser. Vai dar tudo certo ano que vem também. Que Deus é maior. Muito obrigado a vocês. Seu Alivan já falei. A todo mundo aqui. As fotos oficiais aqui. Vamos agora para fotografia. Para deixar a eternidade. É bom juntar. Porque senão não vai dar todo mundo não. É só se tirar em espiral. Foto. Agora. Para ficar estampado. Para ficar guardado para o resto da vida. Como grande campeão da categoria profissional. Aqui no Parque Rufina Borba. Zé Baqueto Neto. Apolo. Izigó. Representando o Estado do Maranhão. Cidade de Bernardo Meari. Esperado pelo seu pai. Sérgio Couto Nunes. Um conjunto. Que trilha. Os finais de semana. Em todo o Brasil. Correndo a vaquejada brasileira.